O que é o Pau Mocó? Que é o Pau Mala Assombado de noite. Toda a vida o pessoal falou isso. É Mala Assombado, é bem fácil de ter uma visão. Rapaz, não tem quem entenda isso aí. O Pau Mocó chamado é um pau de verão a inverno é verde. Mas não tem uma fese de bicho debaixo de nada, os bichos mais debaixo de jeito nenhum. Na Caatinga tem uns grandão na Caatinga. Não tem sombra medona, não se deita um bicho, o bicho morre no meio do sol e não se deita nele. De jeito nenhum. É a sombra boa, um pau verde, a sombra verde igualmente uma planta dessa aqui. E o gado não vai, não tem medo, acho que tem medo. É invocado, não tem quem entenda isso aí. É difícil a pessoa entender isso aí. É um pé de pau verde, bom de sombra, mas os bichos ficam no meio do sol e não vai para debaixo dele. Nenhum. Nem jumento, nem gado, nem nada. Tem gente que pensa que pode ser um pedô que tem na rama, né? Ou então, alguma sombra de alguma forma, ela sombra. Pode ser também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.